É o Carrinhos que tá em cima dele, Luiz Antônio, tá mais um pé aqui na bola, tenta sair o cruzamento, é bom o cruzamento, bola pro meio da área, ajeitada, a cabeçada é fraca! E acaba ficando bem ali, tranquila, pras mãos do goleiro Vanderlei. Quem vai pra bola é o Chicão mesmo, hein? Ou é ele ou o Paulinho? Vamos ver. Tá autorizado, Chicão, bateu, bateu em cima da barreira que pulou, sobrou pro Paulinho, rebote! Rebote que não foi muito bem calibrado, foi pra fora. Faz muita diferença, Alex, a barreira, se ela adianta um pouco, o Marcília pode explicar, no batedor faz muita diferença. É, e pulou legal e atrapalhou o Chicão, mas em algum lugar do Brasil teve gol. É mais uma bobeira da defesa do Flamengo, o chute do Martinus e a defesa firme do Paulo Vito. Que é o segundo presente que tem o Martinus, o Recife ficou de costas pra bola, a bola bateu no corpo dele. E sobrou ali pro Martinus, livre pra bater, pegou mais que ele esperava, né, Ju? Fica mais ligado. O Flamengo pra última tentativa, talvez, desse primeiro tempo. Léo Moura, no levantamento pra área, a bola passou por todo mundo, sobrou no outro lado e enrosca a pênalti! Tá marcado o pênalti a favor do Flamengo! A bola passou por todo mundo na área e quando foi? Ah, falou pra ficar de olho no goleiro Vanderlei, né? Alexandro partiu pra bola, gol do Flamengo! Gol! Alexandro! Olha o Léo Moura, tá dentro da área, pra jogar pro meio, tá livre, tentou ajeitar o corpo do Eduardo da Silva, bateu em cima da zaga, tira, afasta o perigo a zaga do Coritiba. A volta ainda do Flamengo, o João Paulo pra bater com o perigo, a bola passa perto da trave. Chegou o Vanderlei, mudou tudo, rapaz. Aí o Everton, que bela bola pro João Paulo, pelo cruzamento, a bola bate, carimba ali no Norberto e volta pro João Paulo. Pênalti, ele marcou pênalti. O Wagner Rewin marcou pênalti no cruzamento do João Paulo, aí a comemoração, o agito da torcida do Flamengo. E houve um momento no Maracanã aqui de apreensão, um certo silêncio pra entender o que havia acontecido. E a bola bateu no braço do Norberto, jogador do Coritiba. Agora ele tomou a atitude, partiu pro gol, é gol do Flamengo! Gol! Gol! Alexandro de novo! Aumentar o volume da torcida do Flamengo no Maracanã. Pra encher de esperança o torcedor que veio ao estádio e acreditou na classificação do Flamengo. Faltavam três quando o jogo começou. O Andelei participando ativamente da formação da barreira. Partiu o Alex, ele bateu, foi na área mesmo, passou por todo mundo! Bola lá na segunda, trave dois jogadores do Coritiba na mesma bola. Acercado pelo Carlinhos, passou o Leon Moura, viu bem o Márcio Araújo. Daí já vai sair o cruzamento, a cabeçada do Alex Santos e a bola foi pra fora. Aí vai o Everton na velocidade, hein? Essa escapada é sempre perigosíssima. Colocou na frente e não viu ninguém chegar. O cruzamento é bom. Passou por todo mundo e o Eduardo da Silva é gol do Flamengo! Gol! É do Eduardo da Silva! É o gol que vai levando o jogo para os pênaltis! Era o que faltava para levar o jogo para os pênaltis! Uma arrancada espetacular! O Coritiba sentiu o bate. E vamos ver se vai reagir agora, ó. Porque tá livre o Zelove. Já penteou a bola, bateu no cantinho. Vai, o Vitor defendeu! Pra bola o Zelove. Partiu devagar, pé na bola e teve o gol! Gol! Foi o gol do Zelove! Já desperdiça a sua primeira cobrança ao Coritiba. É um risco bater alto assim, né, Juliano? Juntando com as mãos o tempo todo. Tenta desconcentrar o Alexandre. Ele parte para a bola e pegou o Vanderlei! De três cobranças a suma ele pegou. O Alexandre fez dois gols de pênalti no tempo normal. E na disputa dos pênaltis o Vanderlei acertou o tempo. Filou legal. O Alexandre não pegou bem na bola, chocou o grama. Para a bola o Helder. Para bater no tempo e gol! Paulo Vitor! Incendeia a galera do Maracanã, o Paulo Vitor. No cantinho, o Helder bateu. Pra bola, Chicão. Bateu Chicão no campo e a mão do Flamengo! Levanta a galera no Maracanã, o Flamengo está na frente na disputa de pênaltis. É o primeiro a colocar a bola na rede nessa disputa. Quatro já bateram. No gol, Paulo Vitor. Partiu o Robinho, bateu lá dentro. Gol do Coritiba! Robinho! Bateu forte o Robinho! Aí o Vitor foi no canto, ó. Acertou o canto, ainda levantou o bração para tentar fazer a defesa. Aí o João Paulo. Vai para a canhota. Bateu na bola o João Paulo. Muito fraquinho! O Vanderlei pegou de novo! Um peteleco do João Paulo. Cobrança fraquíssima. O Vanderlei acertou o canto. Ficou muito tranquilo a defesa para o goleiro, Juninho. Olha aí. Você conferiu aí o placar. Leandro Almeida para bater mais um para o Coritiba lá dentro. Gol do Coritiba! Leandro Almeida! Uma coisa interessante é que quem bate ali naquele canto que o Leandro Almeida bateu, canto esquerdo do goleiro, a bola está entrando. Batendo no canto de cá, no canto direito. Eles estão pegando. Não, a do Robinho entrou. Eduardo da Silva, muita experiência. Partiu para a bola. Decidiu no deslocão. Quando ele rei, bateu no cantinho. É quando o Flamengo. Está tudo igual. Está tudo igual. Vai Dudu para a bola. Partiu, bateu. E aí o Paulo do Coritiba! Pegou lá no canto, Paulo Vitor! Na cobrança do Dudu, Escolheu o canto. Pulou e pulou legal, Paulo Vitor pulou inteiro. Autorizado. Partiu para a bola. Bateu o Leandro Moura. Pegou o Vanderlei! Não foi agora! Vamos para as cobranças alternadas. Essa defesa, talvez a mais difícil, a mais bonita, nessa disputa de pênaltis. Linda defesa. Cruzado mais uma vez. Vai, Carlinhos, para a bola. Bateu na terra! Com muito capricho, Carlinhos, goleiro para um lado. A bola para o outro, como manda o Manuel. Só que ele tirou muito. Ela bateu ali no pé da trave. Deixou a trave e voltou. Já foi para ela. Bate na bola no canteiro. E é gol! É gol do Flamengo! É o gol da classificação do Flamengo para as quartas de final da Copa do Brasil! O Flamengo entrou em campo com um prejuízo terrível! Fala luísima! Fala luísima! Obrigado.